E aí pessoal, beleza? Meu nome é Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo. Opa, e aí pessoal, beleza? Meu nome é Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo. Como eu postei o vídeo anterior mostrando eu no ginásio e tal, treinando, teve um pessoal que gostou. Aí eu tava pensando no que? Em começar a fazer vídeo, eu treinando, mostrando uns treinos diferentes e mostrando alguns resultados. E, pô, já que teve um feedback eu vou começar a postar, beleza? E já que hoje é um treino diferente, eu vou tá mostrando treino pra vocês. E é isso, bora lá. E também, a partir, eu vou começar a fazer uma programação legal aí pro canal. Começar a me organizar e vou ter mais dias de vídeos postados. Aí vai ter dias assim que eu vou tá postando vídeos mostrando os resultados, minha alimentação, e é isso. Valeu e bora lá. Então pessoal, como no último vídeo eu tive um problema com desmonetização. Então esse vídeo eu vou tá narrando pra vocês no fundo, ok? Então pessoal, esse aí é o supino inclinado com halteres. Esse aí eu tive que fazer três séries de 10, se eu não me engano. É, três séries de 10. Se eu não me engano, esse aí eu tava pegando 7,5kg cada lado. Tava um pouco puxado, pra ser sincero, porque eu não tava acostumado com o peso, né? E também, esses inclinados assim eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu tava conseguindo. Acabou dando uma cortada aí, mas esse exercício, se eu não me engano, era a primeira vez que eu tava fazendo. Então, pra ser sincero, eu não tinha tanta prática. Mas, esse pegou bastante. E se eu fizesse concentrado, pegava muito mesmo. E se eu fizesse concentrado, pegava muito bem. Então pessoal, esse aí era o bom e velho supino. Eu tava pegando 10 de cada lado. Se vocês repararem, eu não tava com uma pega tão firme. Tava com o braço um pouco torto. Olha aí, ó. Mas, com o tempo, eu fui me ajeitando. Esse eu comecei, vou ser sincero pra vocês. Eu comecei fazendo 8. Aí eu subi pra 10. Aí, daqui uma semana, eu acho que eu vou subir pra 12 ou 14. Pra quem entende a academia aí, dá a sua opinião aí pra mim, por favor. Porque eu não percebo tanto sobre. E era isso, rapaziada. Fiz quase morrendo, pra ser sincero. Como vocês podem ver. E era 3 séries de 10. Se eu não me engano, essa aí, essa primeira, acabei fazendo 12. Mas era 3 séries de 10. Bom, eu já tinha feito essas outras duas aqui. Cadê? Supino empenado, supino plano. Agora tá nessa aqui. Tô na junta. Eu, tipo, vou ter que me empurrar assim, ó. E se pega, hein. Treinar sem careta não é treinar, né, rapaziada? Isso aí, pelo amor de Deus. Eu acho que tava pegando 30 ou 40. Cada lado não vou me lembrar perfeitamente. Mas isso aí é um dos que mais pegava pra mim. Tinha que manter a costa encostada na parte de trás do banco. E empurrar a alavanca, sei lá o que é isso, pra frente. E, porra, mano, isso aí pegava pra caramba, velho. Era até cansativo. Esse nome, eu me sinto frango demais nesse porto, porque eu pego bem pouco. Bom, pessoal, esse aí era o crossover. Eu tinha que fazer 3 de 11. Mas eu não me lembro. Eu acho que eu acabei fazendo 3 de 10. Isso aí puxa um pouco, hein. Pô, isso aí eu sou frango pra caramba. Pra você ver. Olha o tanto de peso que eu coloquei. Só que isso aí, depois eu já tinha feito vários de peito, né. Eu já tava cansado, velho. Então, isso aí é bem cansativo. Pô, isso aí é um dos que mais me cansa também. Você tem que levar o braço lá em cima. Eu vou te dar um dos que mais me lembrou. Tá aí outro ângulo pra vocês verem Melhor, ó Sobe lá em cima o braço, ó Ó, cheio de careta Morto Meu Deus do céu Na bosta Agora eu tô fazendo esse piscis É testa Fazer quatro séries de oito Você pega pra caramba, mano Eu tô com quatro filhos só Uma de dois e meio e outra de um e meio Então, rapaziada, como vocês podem ver aí São quatro quilos Tem pessoas que pegam dez, quinze Mas, pô, tô iniciando também Não vou acabar bagaçando Da minha saúde também, né Mas, como vocês podem ver, ó Deita assim sobre o banco Levanta os braços e faz um ângulo de quarenta e cinco graus Faz um ângulo de quarenta e cinco graus Aí você sobe lá em cima Desce e sobe Isso Isso aí pega pra caramba Mas depois o resultado É bom Às vezes os Exercícios que mais Pega É os que mais dá resultado Então tem que insistir, né Porque Uma hora dá bom Mano Mano, esse aí pega muito E ainda tem que fazer outro de De tríceps Que é corda Que é tipo assim Você estica assim, sabe E esse também pega pra caramba Mas É isso aí, mano Boca Dando aquela limpadinha lá Pra qualidade do verde sair boa Isso aí é o Tríceps Trícipite com corda Isso aí eu teria que fazer Três ou quatro séries Aí quebrou Porque eu não tô com o meu negócio Pelo menos eu acho que era quatro Mas enfim Isso aí eu tava colocando Acho que nem lembro Acho que era vinte e cinco Ou vinte quilos E tinha que fazer esse movimento Um ângulo de quarenta e cinco graus E Puxar pra baixo Isso aí pegava também E era o treino de finalização E eu queria Tipo Treinar mais treino de tríceps Mas eu Tô seguindo o plano Então De boa Mas até que tem desenvolvido bem Esse treino é Dei pra caramba Aproveitar o lascareto Que eu tava fazendo lá Mas é isso aí, rapaziada Posição era assim As pernas no chão esticadas Glúteo inclinado E Força nos braços Bom pessoal Por hoje é só Rapaz eu saí destruído Do treino de hoje Uh Então pessoal Quero agradecer a você Que ficou até o final do vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar um comentário aí E se você que tá vendo esse vídeo Formado em Educação Física Alguma coisa da área aí Se quiser dar alguma Dica Alguma informação aí Pra mim Será bem útil Beleza Desde já Muito obrigado aí Por tudo, galera Valeu Boa 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 Obrigado.